Fala meus amigos, tudo bem pessoal? Luísa, tá tudo bem? Tudo jóia? Mamãe tá filmando nós? Pessoal, acho que eu achei uma parceira pra aparecer nas filmagens agora. A Lili não quer muito, o Caleb corre, a Luísa. Falei que ia filmar, ela correu pro meu colo, né Lili? Tudo bem? Pessoal, de vez em quando a gente sobra um tempo pra gravar vídeo, e hoje um vídeo bacana. Nós estamos aqui, olha que legal. Dá pra pegar, lindo? Tanto de raiz que tem aqui. Essas daqui são sementes nossas aqui, de pendente, né? Eu vou tirar uma aqui, claro que eu vou sempre dar mais bonita, né? Só que essa daqui nem vazou a raiz ainda, ó. Numa célulazinha muito pequenininha, né? Não é uma célula grande, é uma célula gigante. Mas o assunto do vídeo é o seguinte, né Luísa? Qual é a hora certa pra replantar? Essa daqui tá mais raiz e menos grossura no caldex ainda. Pessoal, eu falo sempre, vou repetir nesse canal aqui. Deixa eu pegar uma mais barriguda ali pra ver também, ó. Pra mim, a melhor hora pra replantar mudas, replantar matrizes, replantar o que for em relação a rosas do deserto. Qual é a melhor hora? Deixa eu responder. A hora que tiver tempo. Né Luísa? É a hora que tiver tempo, pessoal. Então a gente tá tendo tempo aqui de fazer isso e a gente precisa fazer. Porque aqui tem pendente, tem muita varia gata, saiu aqui que a gente fez varia gata com varia gata, né Lina? A inseminação deu certo. Tem obeso e tem também a somalense, pessoal. Então a gente vai replantar. Inseminação, polinização. Polinização, falei inseminação, tô falando de animal em vez de falar de planta, pessoal. Então assim, é uma realidade que a gente compreende que dentro de tantas também vai ter diferença também, ó. Essa daqui, ó. Tentar levantar ela aqui. Ó. Parece o quê? Parece que caiu uma semente junto no vaso das pendentes, pessoal. Então pode acontecer? Pode. Qual é a dica aqui? A dica é justamente você ir replantando, você buscando essas mudas pra fazer esse trabalho. Porque se você deixar aqui, elas não vão parar de crescer. Elas não vão crescer tanto, né Luísa? Uma vai sufocar a outra, né minha filha? Sim? Isso. Uma vai sufocar a outra. Então é interessante sempre que você faça replantio, principalmente nessa fase de crescimento. Quando tá mais adulto, a recomendação é sempre aquelas de seis meses no mínimo, pra um ano no máximo de replantar. Se tiver tempo, eu vou falar sempre dessa forma. Pode pegar uma varia gata aqui, Lina, só pro pessoal ver. Que eu falei que tem muita. Vou pegar algumas aqui. Tem bastante mesmo, né filha? Uma mais bonita do que a outra. Tem mais ainda. Mas olha só, colorido, pessoal. Deu pra focar, Lina? Aí, Lina, vamos lá mostrar ao pessoal onde que a gente tá replantando, só pra eles entenderem. Pode parar aí que a gente vai andando pra lá. Pessoal, e assim, como que a gente vai transformando a rosa do deserto de semente em uma matriz bonita? Pra mim, é interessante trabalhar sempre com potes de tamanho proporcional. Não potes muito grandes, nem sempre. Mas sempre com os potes mais fundos. Esse daqui é um pote 11. Que vai virar um 15, que vai virar um 17, que vai virar uma matriz um dia. Mas quando você faz o replantio mais vezes, você consegue ir controlando raiz, controlando o crescimento de caldex, né filho? É, vão replantar. A Luísa tá mostrando que tem que replantar logo, filho. Não precisa replantar tão rápido, né meu amor? Hã? Só que tem que ter aqui uma coisa, um detalhe interessante. Eu gosto de replantar pelo menos com a parte mais úmida do substrato. Aqui tá seco pra caramba. É legal plantar com mais umidade. E se você olhar pra cá, ó. Essas que já foram replantadas aqui, elas vão sentir um pouco. Que é normal também, a gente não precisa se preocupar tanto. Caleb, vem cá filho. Nós estamos aqui, o papai, a mamãe e a Luísa. Então assim, é interessante a gente ter essa tranquilidade. Replantou, algumas vão cair folha, algumas vão amarelar. Mas o interessante é replantar sempre. Pra que você tenha sempre... Vem, Caleb. Pra que você possa replantar sempre. Pra que você tenha uma matriz mais interessante, mais bonita. Pro futuro próspero aí dentro da Rosa do Deserto. Nós estamos passando um período, não sei como é que tá a região de vocês. Mas um período que tá chegando geada, o pessoal falando. Tá chegando frio. Aqui não dá geada no Espírito Santo. E aí a planta pode começar, em alguns lugares já entrou em dormência. Então talvez essa época do ano não seria a melhor época pra fazer o replantio das suas pequenininhas, nem das grandonas. Mas como o Espírito Santo aqui tem momentos de frio e não é um frio intenso. O sal tá vindo aqui, como diz o capixaba, um sal de pó cá. A gente tá replantando porque sobrou tempo agora. Beleza, meus amigos? Aline, esqueci de alguma coisa que é interessante falar agora? Adubação, talvez, né Aline? Ela só faz assim, pessoal. Adubação é interessante fazer depois de uns 20, 30 dias de plantado. Qual a adubação? A gente sempre gosta de fazer adubação completa nessa fase, NPK. E aí tem vídeo no nosso canal falando melhor sobre isso também. Mas é agora, replantou, precisa fazer adubação? Não. Não replantiu. É água em alguns momentos interessantes. Para um pouquinho o vídeo aí, Aline. Fazendo favor que eu chamo o Caleb aqui para o pessoal faz tempo que não vê ele. O Caleb acordou agora, pessoal. Mas dá para dar um tchauzinho para o pessoal ainda, né Caleb? Dá um tchauzinho para o pessoal lá. Olha para o pessoal, beijos. É isso aí, pessoal. Hoje está aqui meus dois ouros. O terceiro está filmando. E a gente está mostrando para vocês. O que a gente costuma fazer aqui é com o dedo mesmo, ó. Abrir o buraco. Claro que tem que umedecer. Abrir o buraco e vir aqui e plantar ela. Bem simples, com bastante eficiência, né? É isso, Aline? É isso aí. Pessoal, abraço a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a família de vocês. Tchau, tchau. É isso aí.